Os docentes do Senai-Aripina precisam aplicar três princípios norteadores da prática pedagógica descrita na metodologia Senai de Educação Profissional, sendo eles a mediação da aprendizagem, a integração entre teoria e prática e o incentivo ao uso de tecnologias educacionais para o desenvolvimento de capacidades em suas áreas de atuação. Para isso, os docentes precisam de uma solução tecnológica que envolva o uso de ferramentas digitais para aplicação dos princípios norteadores. Pensando em tal problema, a plataforma Educare traz a solução tecnológica ideal. Por meio de várias funções inovadoras, o estudante e o docente estarão cada vez mais conectados. A plataforma Educare, fazendo uso da realidade aumentada, biblioteca virtual, carrute, revisões periódicas e análise de desempenho, fará com que o estudante tenha uma melhor performance e desenvolva seu conhecimento de uma maneira leve e eficaz. A realidade aumentada torna o aprendizado mais atrativo e eficaz, permitindo experiências imersivas e facilitando a compreensão de conceitos complexos. Na biblioteca virtual, o aluno poderá ter acesso a todos os materiais de forma prática e rápida. Por meio do carrute, o professor irá avaliar o desempenho da turma e dos estudantes individualmente, estabelecendo pontuação extra para aqueles que ficarem no pódio, sendo essa uma parte divertida e que desenvolve o espírito competitivo que o mercado de trabalho tanto procura. Na parte da revisão, sempre terá revisões periódicas para os alunos se prepararem de maneira eficiente para as provas internas e externas. Sendo assim, avaliações como a prova do SAEP terão resultados impressionantes. No desempenho, o estudante poderá ter acesso a dados estatísticos que avaliam sua performance. E melhor, o professor também poderá ter acesso. Assim, poderá analisar aqueles que sentem maiores dificuldades. Logo, a Educare tem um papel transformador na educação em sala de aula, pois, por meios digitais, proporcionará aos alunos e professores experiências únicas, com aprendizado mais dinâmico, interativo e consciente. Pensando em um mundo cada vez mais tecnológico, o que vai deixá-los ainda mais preparados para o mercado de trabalho, principalmente em áreas que se façam uso dessas tecnologias.